Quando estou viajando, cruzando campos e serras Meu coração se alegra, se faço por mim a terra Ou então é mais florido, a natureza é mais bela Gosto de minha querência, por ser de sonha em Florida Onde vivia criança, a minha infância querida Não sai de minha lembrança, aquela gente amiga Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva Vida triste ou vida alegre, a vida do cancioneiro Sou vindo às vezes com água, cantando com desespero Bebendo de todas as águas, o nosso chão brasileiro Sendo triste ou sendo alegre, eu adoro minha lida Cantando o que conheci, a minha prenda querida Viverá sempre comigo, pro resto de minha vida Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva